Quem perguntar por mim, diga que tô por aí Quem perguntar por mim, diga que tô por aqui Agora se foi fácil, foi não Rapadura é doce, mas não é mole não Mas cada gente pena, a gente sofre, mas a gente ama Não me arrependo de nada não, porque foi tudo de coração Na vida a gente colhe o que planta Quem perguntar por mim, diga que tô por aí Quem perguntar por mim, diga que tô por aqui Mas é que eu venho lá do sertão, o coco é seco demais, irmão E o preconceito eu só engulo com farinha Não tenho medo de escuridão, eu sou fogueira de São João Trago no peito a oração de manhã Vença Agora se foi fácil, foi não Rapadura é doce, mas não é mole não Não tenho medo de escuridão, eu sou fogueira de São João Trago no peito a oração de manhã Quem perguntar por mim, diga que tô por aí Quem perguntar por mim, diga que tô por aqui Quem perguntar por mim, diga que tô por aí Quem perguntar por mim, diga que tô por aí Quem porque tô por aí Quem perguntar por mim, diga que tô por aí De Donald Trump